Olá velhos e queridos ouvintes, eu não sei se vos acontece o mesmo, mas eu começo a sentir-me mais quando há aquelas conversas de Bagão Félix com Ana Lourenço. Há demasiado clima e dá vontade de perguntar, querem que eu saia? Querem eu saia? Deviam tentar fazer aquilo à luz das velas. Qualquer dia ao Bagão começa a trazer umas palavras que remetam para atividades sexuais para explicar de onde elas vêm e, mais importante, onde ele quer chegar com aquilo. Então e a Grécia? Lá está, não é? Eu li, não sei onde, que os gregos não pagaram ao FMI e agora? Agora? Então, agora as pessoas do FMI vão ter que cortar nas mordomias. Eu espero que tenham dinheiro para pagar aos empregados e a Lagarde fica sem dinheiro para pagar impostos. Ah, espera, não, 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 ela não paga, ela não paga. Quem não está nada assustado com isto tudo é o Aníbal, porque acorda com a Maria de touca de manhã. Já não se assusta com nada, quer dizer, mais ou menos. Eu vi o ar descontraído do nosso Presidente da República quando disse que a Grécia saía, mas que 19 menos 1 dava 18 e era na boa. Agora, eu queria ver o nosso Presidente a dizer à Maria que partiu um presépio, mas que 3200 menos 1 ainda fico com 3199 presépios. Deves! Acabava-se logo a canja de letras como elas, que ele tanto gosta e que é a única coisa que a Aníbal ainda lê nos dias de hoje, que são dias que são mesmo de hoje. Já me aconteceu impingirem-me um dia que, epá, não era de hoje e eu fiquei com um jet lag incrível. Eu hoje estou um bocado a encher sorrisos porque já estou com a cabeça nas férias. Uma parte está aqui enfiada num estúdio, a destudir com o microfone e a outra está a pôr o bronzeador nas virilhas e a comer salada de polvo. Aliás, quando vocês ouvirem isto, já estou eu no bem bom, que é uma localidade de ficar ali como quem vai para Paderne e vir antes de chegar à fábrica da cerâmica. Posto isto, vou fazer as minhas despedidas. Considerem feitas, porque eu odeio despedidas. Resumindo, dado que tenho uns calções bem novos a chamar por mim, hoje chegamos ao final de mais um ano de tubo de ensaio. Já lá vão 8 anos que vos aturo. Estamos há tanto tempo juntos que eu hoje, antes desta metade de ir de férias, quero tirar-vos uma fotografia porque não sei se vos volto a ver. Nunca se sabe. Portanto, agora não se mexam que eu preciso de uma fotografia vossa de cócras. Mas já está, vou tirar outra que esta é para mandar imprimir na parte de baixo das minhas sandálias. É que eu vou para a Troia e a vossa cara é a última coisa que as melgas vão ver antes de serem esborrachadas. Assim escusam-me o berreiro de dor. Boas férias para todos, tentem não trazer toda a areia para casa, sacudam-se bem antes de entrar para o carro, que é para depois não fazerem castelos nas dobras da barriga. Vão com cuidado, nunca ultrapassem-se a fazer piscas e gritar com os outros. E tenham cuidado com a amêjoa que quando está estragada dá origem a muito cocó. Tudo isto para encerrar mais este ano do tubo com a palavra cocó. Achei que era digno, está bem? Adeus pessoas! Música